Fala nação, Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Currículo Tricolor pra poder falar sobre novo reforço do Bahia para a temporada 2022. Dessa vez o lateral esquerdo Luiz Henrique, de 23 anos, que vestiu a camisa do Londrina na última temporada. Aqui no Currículo Tricolor, pra você que ainda não conhece o quadro, a gente fala sobre as principais características do atleta, sobre o perfil do jogador, sobre scouts, números, dados e outras coisas relevantes pra gente poder entender um pouco mais sobre quem é o novo contratado do Bahia. Então você que tá chegando agora, já ajuda o nosso projeto a crescer, já ajuda o Sumais Bahia a se expandir clicando no gostei, deixando seu like, é rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal. Se inscreve se não for inscrito, ativa aí o sininho pra receber todas as novidades, são 3 conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral pra dar aquela moral, beleza? Informações básicas aí, antes da gente se aprofundar, sobre o Luiz Henrique. Lateral esquerdo, de 23 anos de idade, que começou a sua trajetória no futebol profissional em 2017, no Guarani-Aires. Depois foi pro Cruzeiro do Rio Grande do Sul, pro Juventus de Jaraguá, que é o time que detém os direitos econômicos do atleta. Brusque, voltou pro Juventus, foi pro Atlético Goianiense, pro Mirassol, aonde teve seu maior destaque, antes de chegar no Londrina e conseguir se sair bem no Campeonato Brasileiro da Série B de 2021, onde Londrina, na última rodada, acabou se livrando ali do decêncio para a terceira divisão. Canhoto, evidentemente, jogador que atua na lateral, mas que também pode atuar como meia esquerda e como ponta esquerda. Ele foi utilizado ao longo da temporada 2021 nessas duas posições em algumas oportunidades, mas sim, é lateral esquerdo de origem. De maneira bem básica aqui, e a gente vai trazer ainda algumas declarações que vão corroborar com isso e evidenciar esses pontos, Luiz Henrique é um lateral ofensivo, dá pra gente poder afirmar isso, que é um lateral que apoia, é um lateral agudo, os números vão evidenciar esse aspecto e tem, de certa forma, alguma vulnerabilidade na marcação desse fator, que é importante também, querendo ou não, para um lateral. Porém, ainda é jovem e ainda tem aí muito pra poder ser lapidado, pra poder evoluir, beleza? Então, alguns pontos básicos sobre Luiz Henrique. Vamos trazer à tona aqui os números de Luiz Henrique na temporada 2021, vestindo a camisa do Londrina. Felipe Barros, do FBTV Scout, fez alguns levantamentos ali bem bacanas, e a gente vai trazer à tona aqui alguns dos números levantados por ele. Se você não conhece o canal dele e ainda não viu a análise de Luiz Henrique, vale a pena. Está aí na descrição, no link, você também pode procurar a FBTV, que você acha rapidamente. Foram 41 jogos ao longo da temporada 2021, vestindo a camisa do Londrina, 28 como titular. Ele marcou 3 gols, deu 4 assistências e 1 a pré-assistência. Foram 22 passes pra finalização, 90 cruzamentos, 32% de acertos, e a gente ainda vai falar um pouco sobre isso. 6,7 recuperações na posse de bola por 90 minutos, analisando a média de um jogo. 49% de ganho nas disputas aéreas, TVI 11 cartões amarelos e nenhum cartão vermelho. Esses são os números de Luiz Henrique pelo Londrina na temporada 2021. A melhor temporada dele na carreira até o momento, a temporada de destaque dele, que fez, evidentemente, que ele aparecesse aí no cenário do futebol e o Bahia pudesse se interessar pelo atleta, tá? Felipe também trouxe o mapa de calor, que a gente já comentou, e também uma observação importante sobre essa questão dos cruzamentos. Foram 90 cruzamentos que ele executou ao longo da temporada, 29 certos e 17 geraram finalização. Dá um aproveitamento aí de mais de 30%, 32% especificamente, que pra um lateral é um aproveitamento bom, tá bom? E geralmente ali os laterais acertam de 20% a 25%, é como se ele tentasse 3 cruzamentos e acertasse 1 de 3, o que é um número interessante pra um lateral, tendo em vista que o lateral cruza muito e arrisca muitos cruzamentos, tá? Então, esse quesito do cruzamento, analisando somente os números frios aqui, dados frios, são números bons nessa temporada pra se levar em consideração. Na temporada 2020, que foi a primeira temporada de maior destaque, assim, até ele vir a se destacar mais em 2020 pelo Londrina, vestindo a camisa do Mirassol, ele fez 29 jogos, aí foram mais como titular, foram 25, não fez gols, não deu assistências, mas deu 7 passes pra finalização, 8,1 recuperações de bola por 90 minutos e 53% de ganhos nas disputas aéreas. A gente vê aqui que no Mirassol, ele tinha um percentual um pouco melhor de aproveitamento nos aspectos defensivos e um percentual não tão bom nos aspectos ofensivos. E no Londrina, o crescimento no aspecto ofensivo é considerável, e a queda no aspecto defensivo não é tão grande assim, né? Ele acaba diminuindo um pouco do percentual de recuperação de bola e de disputas aéreas também, mas acaba evoluindo bastante nos aspectos ofensivos, tá? Então, esses são os números de Luiz Henrique. Nosso querido Vinícius, né? Nosso querido Vini, lá do Correio da Bahia, também fez um levantamento bem interessante sobre o atleta. É sempre bom a gente trazer mais informações e sobre outras perspectivas pra gente entender melhor quem é o jogador. E ele colocou o seguinte no seu Twitter. Bahia contratou o lateral esquerdo Luiz Henrique, ex-Londrina, desconhecido por muitos, inclusive por mim. Pedi ajuda a dois analistas de desempenho que trabalham nas séries A e B para saber um pouco mais sobre o primeiro reforço do Bahia pra 2021. Segue o fio. Ele botou. A primeira coisa que eu vi sobre a chegada de Luiz Henrique foi choque de realidade pro Bahia. Ademais, tem características ofensivas semelhante a Juninho Capixaba. Também foi usado como meia-esquerda, igual ao próprio Juninho com Guto Ferreira. Observação que a gente já tinha trazido à tona aqui no canal. Os dois deram a entender que não é nome para resolver posição. É o jogador jovem de 23 anos que pode evoluir. Os dois acreditam que Luiz Henrique pode render mais como meia ou ponta por conta dessas deficiências na marcação. Avaliação final dos dois analistas. Nome barato e interessante por ser novo. Estar evoluindo, ter um bom controle de bola e ser ousado. Tem que ver como é que Guto vai utilizá-lo. Se meia, extremo, ponta ou como lateral. E aí tem uma observação interessante sobre Luiz Henrique. Ele colocou aqui a extra. Luiz Henrique trabalhou com René no Juventus de Jaraguá, lá de Santa Catarina. Levado pelo próprio ex-goleiro e atual coordenador de futebol do Bahia. Pode ser que tenha alguma influência, mas como ninguém sabe como as coisas funcionam e conhece a direção do Bahia, não dá para cravar nada, tá? Então está aí mais informações sobre Luiz Henrique, novo lateral esquerdo do Bahia para a temporada 2022. Minha opinião, não conhecia o atleta. Tinha visto um ou outro jogo do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B, mas nada a ponto de ter uma visão um pouco mais conclusiva sobre o jogador. Não observei minuciosamente. Pelo número, aparentemente é um jogador com potencial. Não é um jogador ainda totalmente pronto, que traga totalmente segurança para que a gente possa estar aí confiante que nessa posição não teremos problemas. É, querendo ou não, uma aposta. Apesar de fundamentada, né, por conta dos números, principalmente nos aspectos ofensivos, é, sim, uma aposta. Agora, de maneira bem mais abrangente, prefiro arriscar nesse tipo de perfil de barriga vazia, de jogador que quer mostrar serviço, que vem no processo de ascensão na carreira, que seja jovem e que caso não funcione e não dê certo, o prejuízo não seja tão grande. Para mim, é melhor observar esse tipo de atleta do que ir nas oportunidades de mercado, como Galdezani, Jonas, Lucas Araújo e etc. Porque valia a pena, porque o valor é bom e não porque os números, os dados, os scouts, a performance traziam algum tipo de perspectiva positiva. Nesse caso aqui, pelo menos a gente tem um embasamento nesses aspectos ofensivos. Tomara que corresponda e possa evoluir vestindo a camisa do esquadrão, tá? Essa é a nossa torcida. Mas, evidentemente, não é uma contratação que empolga, não é uma contratação que dá segurança para o torcedor, que os problemas na lateral esquerda foram resolvidos. Tomara, tomara que, principalmente, essas perspectivas positivas de vindas de atletas do Londrina sejam boas, né? Léo Pelé, Arthur Vítor, Zé Rafael, vieram do Londrina e acabaram rendendo. Tomara que seja o caso de Luiz Henrique, por mais que não dê para a gente se apegar nisso, evidentemente, tá? Mas é isso, galera. Se quiser ver melhores momentos do atleta, vou disponibilizar o link aí na descrição, no comentário fixado, para você poder assistir e entender um pouco mais na prática sobre quem é Luiz Henrique. Valeu? Tamo junto, obrigado pela companhia, forte abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você? Tchau, tchau. Obrigado.